Tem bateria mais baixo. É, tem bateria mais em função. Deu? Muita gente me pergunta Porque eu sou tão feliz Eu respondo porque eu encontrei O amor que eu sempre quis A expressão de alegria No meu rosto é pra valer Esse amor que bate forte Eu guardei só pra você Sou feliz Porque o meu Deus faz por mim Sempre o melhor E o melhor Para mim é ter você Comigo Deus me deu você Para amar Deus nos deu um lar Não é dignificar Nossas vidas consagramos A Deus Pra vivermos sempre nos Caminhos Seus Tudo que nós temos É Deus que dá Nada poderá Nos separar O mar feliz Jesus nos dá Jesus nos dá Nada poderá Nos separar O lar O lar feliz Jesus nos dá Deus nos dá Deus nos dá O lar feliz Jesus nos dá O lar feliz Jesus nos dá O lar feliz O lar feliz Eu sei O que tem outros Eu sei